A alegria tá no ar, coisa boa, ouviu você, Rádio Gazeta. É, vamos! Muita música! Rádio Gazeta. Alô, alô, Rádio Gazeta, ligada em você. Quem ouve a Rádio Gazeta está sempre muito bem informado. Gente, agora são 10h32 e a sorte sorriu para um apostador de vitória, hein? É verdade, aqui no sorteio de ontem à noite, da Loto Fácil, uma aposta feita na lotérica Pinte a Sorte, acertou os 15 números do concurso 2534 e embolsou 718 mil reais. Tá bom pra você? Pois é, além do ganhador aqui da capital capixaba, outras quatro apostas acertaram as dezenas sorteadas e também ganharam a mesma quantia. Os números sorteados foram 0, 7, 0, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 e 25. Caramba, 718 mil reais, né? Pois é. Bom, a sorte está sorrindo para os capixabas e eu tenho certeza que hoje à noite vai sorrir também, porque hoje eu vou acertar as seis dezenas da Mega Sena, que está acumulada em 120 milhões de reais. Amei! Receba! Receba esse chá. Eu quero metade, chalhão. Gente, é isso. 120 milhões na Mega Sena, que está acumulada. Concurso que rola hoje à noite. Normalmente é na quarta-feira, mas vai acontecer hoje à noite o concurso aí da Mega Sena. Vale aquela fezinha. 4,50 só. Boa sorte pra nós, né? 10h33, a Gazeta tem sempre mais música e informação pra você. Vamos mandar um abraço pra Marinete. Marinete tá lá em Tabajara, tá ligadinha com a gente. Marinete, um beijo no coração. Obrigado pela companhia. Pra Dorinha de Porto de Cariacica, Marcinha Brits de Resistência, Marli de Manguinhos, Aluzão Bracatulé de Vila Betânia, pra Elisângela de Cariacica, a sede, Louresvaldo e a galera lá de Nova Rosa da Penha. Um beijo, turma! Um beijo toda a turma de lá. Aluzão falou que Nova Rosa da Penha em peso tá nos ouvindo agora. Que bom, que bom! Sejam todos bem-vindos. Coisa boa ouvir vocês aqui na Gazeta, tá bom? Beijo pra Nilma, pro irmão Maurício e pro papai, seu Manuel Bispo, aquele que ama, sabe? Alemão do forró. Que apaixonador. Beijo, seu Manuel, lá em Boa Vista na Serra. E pra Elvinha, que tá lá em Pelrosa. Lucinha tá com a gente em Santa Marta e Vanilde no bairro da República. A Nathalie em Jacaraípe, a Rosângela em Itaquara, Humberto, Rubinha, filha, Eduardo, tão lá trabalhando no Terminal de Laranjeiras. Beijo, Lisbão, trabalho, turminha. Pro Gabriel do Romão. Cidinha tá em Carapina. E a Dolores em Valparaíso também, essa turma toda ligada com a gente aí. Coisa boa ouvir você. Uma ótima terça-feira. Vamos fazer o seguinte, são 10h44, a gente vai pra uma paradinha, um intervalinho. Rapdex, aquela paradinha pra gente tomar uma água, que ele tá engasgando aí. Daqui a pouco a gente volta. Sai daí, não. Gazeta! Gazeta! A Rádio Gazeta toca o que você gosta de ouvir. Não tô te desejando mal. A Rádio Gazeta toca aquela que não sai da sua cabeça. Mais músicas, prêmios, sua participação e muita informação. Rádio Gazeta. Gazeta! Em Vitória, a responsabilidade com o dinheiro público melhora a vida das pessoas. A Prefeitura investe um bilhão de reais em todas as nove regiões da cidade. Tem mais alimentação para garotada, obras e um jeito de ensinar conectado com o futuro. Tem unidades de saúde com horário ampliado e mais médicos. Tem cuidado com o meio ambiente, mais moradias, segurança, dignidade e novos polos gastronômicos. Prefeitura de Vitória. Alô, mãe! Tô na Gazeta, hein? E aí, você que tá curtindo os nossos programas, que tal aparecer também na TV Gazeta? Alô, galera, na TV Gazeta. Aqui é Léo Scherelli, do bairro Luiz Guimarães, Vila Velha. Agora grava um vídeo aí falando do programa que você assiste, que você gosta. Oi, oi! Aqui é a Gabriela. E aí, pessoal, aqui é o Otávio Lima. O que eu mais gosto já assisti. Daí, manda ele para o nosso WhatsApp, o 2799617713, com a mensagem de texto. Tô na Gazeta. Manda aí seu vídeo, vai! É você na TV. Um abraço, galera. Gazeta 15 para as 11. Alô! Gazeta! Você participa e manda seu recado no 99652-7707. Ganha prêmios e se diverte. Alô, Gazeta! De segunda a sábado, a uma da tarde. Hoje eu vou ouvir você na Gazeta FM. Felipe Araújo! Incidente! 10h23, turma. Tamo de volta. Obrigado, carinho. Você que tá junto com a gente aqui, participando também, mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. 99652-7707, tá bom? Turma, tá rolando hoje aqui sorteio de convites para o Cinemark, pra você pegar aquele cineminha gostoso por conta da nossa Gazeta. Inclusive, você que escolhe o dia, a sessão e o filme que você quiser, tá bom? Kenine, pra participar, turma, tem que mandar a senha pra gente, claro, né? Isso aí, ó. A senha de hoje é Gazeta no Cinema com você. Tá muito fácil, gente. Repita. Gazeta no Cinema com você. Por que você tem que mandar essa senha pra gente aqui? É pra gente saber que você tá anotando aí, que você tá ligado, que você quer concorrer. Aí a gente faz o seu cadastro, daqui a pouco rola sorteio. Se você for sorteado, bate um papo ao vivo com a gente aí e leva o seu par de convites, tá bom? Boa sorte. Deixa eu mandar bom dia aqui pra nossa queridíssima Dalva. Dalva Castorino tá com a gente lá em Campo Verde. Bom dia, Dalvinha. Bom dia, Dalvinha. Bom dia, que é essa aí, bebeira. Uma abençoada terça-feira pra todos nós. Dalva Castorino de Campo Verde. Estou ligadinha na 97.1, sempre juntinho com vocês. Obrigado, Dalvinha. Um beijo carinhoso pra você, meu amor. Nossa velha também, Rosa, Dona Rosa. Tá lá em Novo Horizonte. Ô, Dona Rosa, um beijo. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu gordinho gostoso. Tudo bom? Bom dia, Lubi. Bom dia, Keline. Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes, tá? Keline, que Deus te dê um dia cheio de paz e saúde pra nós todos em nome do Senhor Jesus. Amém, Dona Rosa. Pra vocês dar pra nós essa alegria que toda a vida vocês deram, tá? Que Jesus que dê vida e saúde, felicidade a você, Rubi, a todos os nossos ouvintes. Todos os nossos ouvintes da Gazeta, tá? Um abraço. Fica com Deus, tá? Eu tô aqui levando a vida. Tô meio decadente, mas tô viva. Graças a Deus, tá? Fica com Deus. Um abraço dessa velha, tá? Meu gordinho gostoso. Tá bom, meu amor. Ô Rosa, Dona Rosa, para com isso. Agora quando eu ouço você falando aqui, eu só lembro daquela foto, tá? Maravilhosa. Toda empoderada, toda poderosa, linda, bonitona, lá no casamento, tá, meu amor? Um beijo, Dona Rosa. Beijo, beijo. Deixa eu mandar um alôsão pra Irene também. Oi, Irene. Irene, gente, pensa numa pessoa feliz da vida, com a caixa de som dela estrondando o som aqui na nossa Gazeta. Beijo, Irene. Oi, Irene. Vila Nova de Colar. Conta pra nós aí. Bom dia. Bom dia, Rubinho. Bom dia, meu amor. Bom dia. Aqui é a Irene de Vila Nova de Colar. Eu quero dar um bom dia pra vocês. Beijo no coração de vocês. Agora, depois que eu comprei a minha caixinha, eu aprendi a ouvir vocês. Beijo, meus queridos. Olha, manda aí um beijão pra minha punhada Selma e diga pra ela que eu amo ela de coração. Tá bom, meu amor. Beijo, tá aí nele. Continua, continua ouvindo aí. Aumenta esse volume aí pra curtir agora aí, Caruí, Gilmar. 10h26 na Gazeta. Beijo, tá, Selminha? Deixa eu mandar um bom dia pra Wagner, também tá no Balneário de Carapê Bus. Oi, Wagner. Bom dia. Bom dia, Rubinho. Bom dia. Bom dia, quer que é um ótimo dia pra vocês, viu? Pra você também, meu amor. Pra Laurides do Flor do Campo. Bom dia, bom dia, meu gordinho gostoso. Bom dia, Laurides. Essa história que a vida conta, é lindo que nem você, essa voz que você tem é muito boa. E conhecendo você como eu conheci, é uma história muito gostosa. Olá, princesinha do Porto Novo. Você está em boas mãos com o Rubinho, meu gordinho gostoso. Um beijo pra você, Rubinho, e todos os ouvintes. É Laurides do Flor do Campo. Boa, Laurides. Sabe de nada, Laurides. Você está em ótimas mãos, tá, Keline? Inocente. Beijo, Laurides. Sabe de nada, inocente. Ô, Laurides, a gente te ama, meu amor. Um beijo. Aqui, já que a Laurides falou sobre a história do Histórias que a Vida Conta, algumas pessoas estão mandando pra gente mensagem aqui, comentando a respeito da história da Vanessa, com o Diego e da Bianca, porque a Bianca é a namorada do Diego, amiga da Vanessa. O Diego lascou um beijo aí na Vanessa, a Vanessa tá, tá, tá. Rolou, rolou um clima. Rolou um negócio, rolou uma parada aí, aí o Diego acabou dizendo que está apaixonado pela Vanessa. Isso, Maria. Caramba, olha onde a Vanessa está se metendo. Está certo, está fazendo a coisa certa, não está? O que você acha, ô, Wagner? Conta pra nós. Bom dia, meu amor. É, Rupinho, com uma amiga dessa não precisa ser de inimigo, né? Ele foi um couro, tá? Caramba. Amiga fura a olho e tem que apanhar. Meu Deus do céu, Wagner. Conta a sua história pra nós, Águia. Pois é. Que curioso, viu? A gente quer saber a história dessa amiga aí, hein? Conta pra gente aí. E pra você, Gilane, conta pra nós. Bom dia. Bom dia, Rubinho. Bom dia, Keke. Bom dia, meu amor. Eu tô aqui em Vitória trabalhando e ligadinho na Gazeta. Opa, obrigado pela companhia. Olha, essa história que a vida conta, tô amando ela, hein? Vou seguir até o final. Isso. E sinceramente, a Vanessa vai ser muito feliz. Opa. Eu não deixaria de viver um grande amor por causa de amizade, não. A gente não manda no coração. E aí, eu não deixaria de viver um grande amor por causa de amizade. E aí, eu não deixaria de viver um grande amor por causa de amizade.